Agora eu vou gravar Vai ter que sentar, vai ter que descer Tem que representar, eu vou gravar você então Sá na glock do pai, senta aqui o que é que é mais Coloca o envolvido que o tolete é sagaz Sá na glock do pai, senta aqui o que é que é mais